Ainda tá de pé aquela proposta Cê faz aquilo só pra mim, eu faço o que você gosta Não me enrola, não demora que hoje eu tô afim Tô daquele jeitinho, me dá logo essa resposta Se quer saber, quero te ver, fico a noite inteira pensando em você É muito louco esse nosso lance, vou te dizer Foi de fuder, ficou na minha mente, não dá pra esquecer Nossos corpos querem mais uma chance Eu vou me jogar nessa treta Vou mergulhar de cabeça Eu vou, mas só se você quiser Ser seu homem, você minha mulher Quando eu te conheci foi diferente Me deu trabalho, você não botava muita fé na gente Mas nossa pele bateu tão certinho Deu certo o pedido que eu fiz na fita do bom fim Se quer saber, quero te ver, fico a noite inteira pensando em você É muito louco esse nosso lance Vou te dizer, foi de fuder, ficou na minha mente, não dá pra esquecer Nossos corpos querem mais uma chance Eu vou me jogar nessa treta Vou mergulhar de cabeça Eu vou, mas só se você quiser Ser seu homem, você minha mulher Eu vou me jogar nessa treta Vou mergulhar de cabeça Eu vou, mas só se você quiser Ser seu homem, você minha mulher Ah, deixa eu te levar Pra conquistar o mundo, amor E misturar a nossa cor na vida Que brotar de nós Na vida que brotar de nós E misturar a nossa cor na vida Na vida que brotar E misturar a nossa cor na vida Na vida que brotar Tchau Tchau Tchau